oi pessoal tudo bem ricardo souza vamos aí pra mais um vídeo aí pessoal tá sei que vai chegando agora no canal seja bem vindo tá sei que já faz parte do canal muito obrigado a gente já agradeço por fazer parte aqui da nossa família tá bom pois vem pessoal o que acontece é esse dia aí manda uma mensagem pra mim falando sobre plantas que se fosse para germinar uma semente e uma única semente nasceram várias tá bom eu fiz um vídeo aí está com mais de um mês mostrando aí um pé de limão tá de limão que eu plantei em uma semente nasceu dois pezinhos colados no caso lá não foi ele nasceu é juntinho né aqui ó caule com caule aqui duas plantinhas esse caso é muito comum em raízes de mangueira tá com a demanda tá ele é muito comum em outras plantas aí eu desconheço o limão desde quando a outra acontece mas em mangueira ele é bem natural tá acontece com frequência geralmente as mangas que o ponto aqui e e dez duas ou três nascem essa forma aí tá bom tirando tirando aqui da daqui do vaso tá aqui ó tá vendo o que acontece uma nasce primeiro né lógico tá aqui ó uma nasce primeiro depois vem as outras aí e essa menina aqui essa pequenozinha que é uma retardatária tá não mas estão todas coladas sabe não a mesma raiz molhar aqui olha para ver se facilita mais a gente tava bom tá aqui ó para o seu torce ali já tá bom tá aqui ó estão todas ali que ficadas tá em uma única em uma única raiz tá aqui ó certo o que é que você faz aí que o caroço tá aqui ó caiu na água aqui ó não sei se esse é outro que tá vindo aqui possivelmente é outro que tava vindo aqui ó tá eu não vou deixar mais é outro com certeza não vou deixar tá aqui ó ia nascer mais outra aqui ó tá vendo não vou deixar vou tá descartando aí o que que você vai fazer aqui ó ou você deixa tá é provavelmente esse menorzinho aqui vai morrer e vai pra frente tá ele tá todo atrofiado tá vendo ó ele é um maniquinho que nasceu por outro ele tá todo atrofiado aqui quando tá descartando ele tá ele mesmo se fosse pra frente ele nasceu uma planta deformada tá demais aqui ó então tô liguei ficado aqui ó tá fazendo aí você pode tá separando tá eles é o maior o menor tá eu tô com uma mão só aqui mas acho que dá pra me puxar aqui bom deixa eu ver aqui tá colado aqui ainda vou descolando aqui eles pronto soltei todos eles aqui tá vendo não agora você tem três mudinhas de manga tá aqui ó você tem três ambas estão todas as saudáveis tá vendo ó todas bonitinhas tá aí você pode tá plantando as três aí porque se você plantar as três juntas aqui aí fica difícil né porque vai ficar aquele bolo de mangueira aí até para o crescimento dela vai tá atrapalhando aí tá assim para queira plantar dessa forma aí tá na terra não vejo por que não que eu já plantei uma dessa forma aqui tá mas como eu vou plantar para produzir para a produção tá em breve eu tô fazendo enxerto delas aí eu prefiro separar tá aí a pergunta tá tá esclarecida aí tá você que que nasceu com sua o pé de sua muda de manga de que nem a moça ela falou que era uma muda de de uma outra fruta de jambu ela colocaram uma formagem um pé de jambu que nasceu assim você pode tá fazendo essa mesma forma aqui foi tanto quanto antes você fazer melhor tá quanto antes que depois que ela que a raiz dela crescer você tá desmembrando aqui podem vir a planta até morrer tá com a jaqueira aqui já era foi de jaca aqui mexeu na raiz dele ele morre tá quase que imediato e abacatei também gosta muito onde tá mexendo na rainha mangueira cajueira essas outras aí não tem muito problema não tá bom pessoal a dica minha é essa aí hoje tá agradecer aí porta abraço a todos tá fica com deus deixa aí o seu like aí para dar uma ajuda no nosso canal tá crescendo aí para ir para produzir mais vídeos porta abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal